Você fica fazendo cola aqui? Eu vou falando, ué. Mas você vai lendo ou não? Você decora o que ele fala? Não, eu leio. Ah, tem que falar isso aqui agora. Aí eu falo. Tem que gravar um pedacinho. Viu? Você viu o tema de hoje? Legalização das drogas? É, hoje eu tô. Você não tá prato, não. Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu vou discutir um tema polêmico. Será que nós devemos legalizar as drogas? Na prática, eu vou fazer uma análise econômica do tema. Acompanhe. Um problema persistente enfrentado pela nossa sociedade está ligado ao uso de drogas ilegais, seja ela cocaína, crack, maconha, enfim. A discussão no vídeo de hoje está relacionada ao efeito negativo que muitas drogas trazem não só para aqueles que são dependentes ao arruinarem as suas vidas, mas também para a família destes usuários. Outro ponto negativo está ligado ao fato de que muitos viciados acabam realizando roubos para sustentar o seu vício e o seu nível de consumo com as drogas. Desta forma, considerando todos os aspectos negativos, tem sido colocado em xeque a eficácia das políticas públicas com relação à criminalização das drogas. Para desencorajar o uso de drogas ilegais, o Brasil gasta anualmente milhões de dólares para barrar ou coibir a oferta de drogas. Só para você ter uma ideia, em 2014, por exemplo, nós gastamos mais de 3 bilhões de reais apenas com a manutenção de presos oriundos de crimes relacionados ao tráfico de drogas. Além disso, no Brasil, nós estamos falando anualmente de uma taxa de homicídio da ordem de 60 mil pessoas, em grande maioria, fruto ou derivada do tráfico de drogas. Bom, tendo feito este preâmbulo, ou seja, essa introdução, eu gostaria de dizer o seguinte para vocês. A política nacional de drogas no Brasil é pautada basicamente em um eixo central. Qual é esse eixo? Redução da oferta de drogas. Portanto, vamos fazer uma análise fria e do ponto de vista econômico. O que acontece se o Brasil intensificar o combate às drogas? Ou, na prática, o que acontece se nós criarmos uma política cada vez mais forte de criminalização e proibição ao consumo de drogas? Eu vou enfatizar. A nossa análise aqui se restringe sob o ponto de vista econômico. Então, falando de economia, vamos imaginar uma relação de oferta e demanda. Primeiro, vamos analisar a demanda. Quando nós analisamos a demanda por drogas, lembre-se que a demanda por drogas é inelástica. Espera aí, mas que diabo significa inelástico mesmo? Quando nós dizemos que a quantidade demandada por um produto é inelástica, significa dizer que se eu tenho uma variação percentual no preço, a variação percentual no preço é maior do que a redução na quantidade demandada. Espera aí, eu ainda não entendi nada. O que eu estou dizendo é o seguinte, você como consumidor tende a reduzir a quantidade demandada de um produto à medida que o preço deste produto aumenta. Na prática, alguns produtos, mesmo com uma elevada variação de preço, nós reduzimos muito pouco essa nossa necessidade por esse produto, tal como remédios ou até mesmo cigarro para pessoas que são viciadas. Portanto, para a droga, que é um típico exemplo de pessoa que é dependente e que não tem muitos substitutos próximos, nós dizemos que a demanda é inelástica. Na prática, quando nós pensamos num gráfico de oferta e demanda, quando eu digo que a demanda é relativamente inelástica, significa que esta minha curva, ela tende para uma reta na vertical. Do outro lado, quando nós pensamos na oferta, pense o drogue dealer, o traficante, ele responde positivamente a preço, ou seja, quanto maior o nível de preço, mais estímulo ele tende a vender drogas. Ou seja, eu tenho uma curva de oferta positivamente inclinada e uma curva de demanda negativamente inclinada e inelástica. Vamos imaginar agora a minha política de proibição às drogas, ou seja, intensificar o combate às drogas. Neste caso, o que nós temos é um deslocamento da nossa curva de oferta. Eu desloco a minha curva de oferta para a esquerda, porque eu estou combatendo, reprimindo o tráfego. Toda vez que você olha uma apreensão, Ah, em Piracicabo foi apreendido 250 quilos de cocaína. Ou seja, você está reduzindo a oferta. O que é interessante observar é o seguinte, neste cenário de proibição, repressão às drogas, olha o que nós temos. No novo ponto de equilíbrio, eu tenho um preço maior das drogas e veja que a quantidade demandada, a quantidade de equilíbrio, cai muito menos do que o aumento do nível de preços. Portanto, vamos analisar esse cenário. Quando eu faço a proibição ao consumo de drogas, eu aumento o nível de preços numa taxa muito maior do que a queda do nível de consumo. O que é mais interessante desta nossa análise econômica é que eu estou tendo agora, com uma redução da oferta, um preço maior das drogas. Veja que o viciado, que não tem substitutos próximos e é uma pessoa dependente a este consumo, agora enfrentará níveis de preços maiores. E o que é mais interessante? Para ele sustentar e manter o seu vício, ele irá, de fato, praticar mais roubos ou atividades ilícitas para garantir dinheiro para manter e sustentar o seu vício. Ou seja, note que nós não estamos resolvendo o problema. Você está criando um estímulo ainda maior para o tráfico, uma vez que você está tendo preços maiores e, além disso, incentivando ou criando estímulos ainda maiores para o crime. E não digo aqui o crime relacionado ao tráfico, mas o crime que o traficante ou viciado fará para manter o seu nível de dependência. Pessoal, o que eu estou querendo dizer é que políticas de repressão ao consumo de drogas ou a proibição de drogas leva a um aumento dos crimes relacionados a ela. Além disso, e considerando esse efeito adverso da proibição ao consumo das drogas, alguns economistas e analistas sugerem uma abordagem alternativa. Qual é essa abordagem alternativa? Ao invés de uma política de proibição às drogas, uma política de educação e desestímulo às pessoas ao consumo das drogas. Agora eu vou fazer uma análise econômica considerando uma política educacional cujo objetivo é reduzir a demanda por drogas ilícitas. Se você ainda não entendeu o que eu estou querendo dizer como política educacional, lembre-se do velho programa que a Juliana vinha aqui gravar com a gente com a camisetinha do ProERD. Ou seja, são programas de educação contra o consumo de drogas. Ou seja, mostrando os malefícios causados pelo consumo das drogas. E aí, mano? Qual é, mano? Deixa eu te dar um tapa aí. Vou dar, mano. ProERD é o seu programa. Nesse caso, pessoal, vamos imaginar de novo a nossa relação entre oferta e demanda. Nesta situação, quando você cria uma política educacional para mostrar às pessoas eventualmente os malefícios trazidos pelo consumo, o que você tem é um deslocamento da curva de demanda para a esquerda. Ou seja, você reduz a demanda por drogas. Veja o que acontece neste novo cenário. No novo cenário, quando eu tenho esse deslocamento da curva de demanda, ou seja, uma redução da demanda, eu tenho o menor nível de preço e, além disso, eu estou tendo uma redução na quantidade consumida. Compare a primeira política onde nós tínhamos a proibição às drogas. O que nós tínhamos naquele caso? Um aumento do nível de preços e uma pequena redução na quantidade demandada. Compare agora o resultado que nós apresentamos quando analisei uma política educacional cujo objetivo é reduzir a demanda. Nesse caso, eu estou tendo uma redução do nível de preço, uma redução na quantidade demandada e, ao mesmo tempo, uma redução dos crimes associados ao consumo de drogas, uma vez que eu estou tendo menores níveis de preços. Os partidários da política de proibição às drogas provavelmente irão falar várias coisas neste vídeo. Dentre elas, um comentário pontualmente que existe é que a elasticidade da demanda varia ao longo do tempo. Ou mais do que isso, que a elasticidade de curto prazo é diferente da elasticidade de longo prazo. O que eu estou querendo dizer, pessoal, é um outro argumento em que, no curto prazo, a demanda por drogas é inelástica, ou seja, o viciado, o dependente, não vai reduzir o seu consumo simplesmente porque o preço é mais alto. Ele vai manter o seu consumo. Ou seja, no curto prazo, nós temos um aumento dos crimes relacionados ao consumo de drogas ilícitas. Por outro lado, preços mais elevados no curto prazo desestimulam o consumo de drogas por ingressantes, ou seja, por pessoas mais jovens, de forma que, no longo prazo, nós teríamos uma redução no consumo de drogas ou até mesmo dos crimes relacionados ao consumo de drogas. Além dos argumentos que coloquei aqui pra vocês, também há diversos outros itens favoráveis à legalização das drogas. Primeiro item, talvez seja garantir um produto de qualidade. Muitas vezes, a pessoa que está na ponta está consumindo literalmente uma droga que é uma porcaria porque não conhece a sua qualidade. Segundo ponto, o governo ainda pode aumentar a sua arrecadação tributária e parte desta arrecadação tributária, oriunda da comercialização das drogas, ser utilizada para custear o tratamento de dependentes. E o último argumento, como você viu nesse vídeo, é que, de fato, a legalização das drogas traria uma redução dos crimes relacionados a ela, bem como uma redução do mercado negro e da pior qualidade dos produtos vendidos. Um estudo de Becker, Murphy e Grossman, de 2004, argumenta que é muito mais efetivo a legalização e a tributação das drogas do que efetivamente a sua proibição. Um estudo, feito pela própria equipe técnica da Câmara dos Deputados, no Brasil, estimou que, se nós tributássemos as drogas ilícitas, isso geraria uma receita incremental para os cofres públicos de quase 13 bilhões de reais por ano. Enfim, pessoal, essa discussão não termina por aqui. Aliás, a sociedade brasileira precisa retomar essas discussões, considerando os aspectos econômicos e sociais da proibição às drogas. Esse é um tema bastante recente que nós precisamos discuti-lo, mas sem muita ideologia, pensando inicialmente sobre fatos e um deles está ligado ao princípio econômico. That's all, folks. Isso é tudo, pessoal. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, comente e mais do que isso, deixe suas críticas e se inscreva no canal ou nos acompanhe pelos agregadores de podcast. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho